Eu sou a Nery Pereira e este é mais um vídeo para o desenvolvimento do teclado que eu gravo aqui no YouTube. Caso você tenha algum comentário ou sugestão, pode deixar aqui embaixo. Espero que goste do vídeo. Valeu! Antes da cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes da cruz estava separado O véu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, não de um outro Deus Mas pela cruz fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu, longe de Deus Mas pela graça, salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Mudou os sonhos mortos de um sonhador Que era eu, longe de Deus Mas pelo Seu favor Meus sonhos carregam Antes da cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes da cruz estava separado O véu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, longe de um outro Deus Mas pela cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu, longe de um outro Deus Mas pela graça, salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Mudou a história de umuminador Mudou a história de umuschel E do Salvador Mudou a história de um Johann Que era eu, longe de Deus Mas pelo Seu favor Quando Ele morreu, eu também morri Quando Ele quer viver, eu também venci Quando Ele venci, eu também venci Ele subiu ao céu, eu também vou subir Ele subiu ao céu, eu também vou subir Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecado Que era eu, longe de Deus Mas pela graça, salvação Com o céu Depois da cruz Depois da cruz Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir